Música 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 Dias que se aprendam a reclamar Para novas vidas virar Com um grande brilhante Se forne para o cruz de final Luz e se forçaram a reclamar Pelo e o tempo total Sobre vício de amor Sempre se renovará Como na barra dos O milagre da vida se fará Pois em nossa pobreza se encontra no altar Como na sua grandeza, Senhor Nossa vida perdida no vinho e no mar Dias a nossa oferta de amor Hoje em nossa pobreza se encontra no altar Como na sua grandeza, Senhor Nossa vida perdida no vinho e no mar Dias a nossa oferta de amor 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 Amor